As vacinas chegaram no final da tarde da sexta-feira na 8ª Regional de Saúde em Francisco Beltrão. Nesta terceira remessa foram encaminhadas 530 doses em frascos multidoses do imunizante para a Covid-19. Todas foram repassadas à Secretaria Municipal de Saúde de Francisco Beltrão, ainda na sexta-feira. O nosso contingente de trabalhadores dos serviços de saúde aqui do município de Francisco Beltrão, por ser o polo, ele tem um número muito a maior, principalmente quando a gente fala da nossa referência de atendimento à Covid-19, que fica junto ao Hospital Regional do Sudoeste. O município está vacinando os profissionais em saúde desde o último dia 19. Inicialmente foi montada essa sala de vacinação no Parque de Exposições. Depois a administração municipal mudou a estratégia e os vacinadores estão indo até o público-alvo nos hospitais. Esse quantitativo vai ser direcionado também, ainda e só, para os profissionais de saúde. Acreditamos que não vai ser suficiente ainda, ainda vai faltar mais algumas doses para vacinar todos os profissionais de saúde, mas já é um avanço significativo. E pelo menos vai ser possível vacinar todos aqueles, como a gente usa a expressão, aqueles que estão na linha de frente, aqueles que atendem mais diretamente as pessoas ou suspeitas ou com Covid, vai dar para vacinar agora nessa fase.